Hello everyone! Sejam bem-vindos ao canal Melhore Seu Inglês. Hoje nós vamos ver um pouco mais sobre verbos irregulares. So, let's get started! Os verbos irregulares se desviam da forma regular no passado, que é feita com ED. Essa irregularidade pode ser observada no passado simples e no participio passado. Você não precisa conhecer todas as formas de todos os verbos. Você só precisa saber quais palavras substituem as formas regulares dos verbos no passado simples e no participio passado. Por exemplo, sangue, sangue, ao invés de sangue, por exemplo, que estou errado. Você não precisa memorizar todos os verbos irregulares, mas é bom saber os mais comuns. Se você não tiver certeza sobre um verbo em particular, procure no dicionário. A definição incluirá a forma irregular. Thank you so much for watching the video! Faça uma frase agora aqui embaixo nos comentários usando um verbo irregular no passado. E Melhore Seu Inglês! Se você gostou da nossa dica de inglês de hoje, dê um like e se inscreva no nosso canal Melhore Seu Inglês. Siga também o Melhore Seu Inglês no Instagram, no Facebook e procure pelo podcast Melhore Seu Inglês no seu aplicativo para ouvir podcasts. Para aulas particulares de inglês por Skype, basta entrar em contato comigo ou com o professor Newton. Um grande abraço! And see you next class!